Hoje é sexta-feira, e sexta-feira é dia de review. Hoje eu tô com o meu querido amigo Guilherme Nunes, um amigo aqui de Fortaleza, professor do seminário de Eduardo Alves, do Cibima, e ele veio nos brindar hoje com uma participação especial pra falar de que livro? O Mundo Perdido, de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. João Alton, com participação de N.T. Wright. É um livro que a querida editora Ultimato enviou pra gente, não é? O Guilherme se deu bem porque ganhou o livro, né? Olha só. E a gente vai falar hoje sobre esse livro, né? O Guilherme, ele conhece bem o material. A história desse review é engraçada, vou dizer aqui, ó. A gente fez um almoço, aí a gente tava discutindo o livro. Aí o Guilherme olhou e disse, rapaz, mas esse livro é isso, esse livro aqui, eu li em inglês. Aí falou, 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 olhei pro Crone, o Crone já olhou pra mim. Quer gravar o review, não, cara? Tá pronto aí o review. Então tá pronto o review, a gente chamou, a gente tá gravando agora aqui na minha casinha. Tá, se é presente, Guilherme. Dê um oi pro pessoal aí. Olá, eu sou o Guilherme, o Moeago já apresentou, e tô aqui pra fazer o review desse livro aqui. É um prazer estar aqui nesse sofá tão conhecido por todo o Brasil. Conciso, humilde, batuta. Então fica aí que o vídeo de hoje tá evolucionista ou não tá? Ah, tá meio perdido. O Mundo Perdido de Adão e Eva. E aí, se perderam, esse livro é sobre o quê? A gente imagina que é sobre Gênesis e tal, mas o Mundo Perdido, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. Sobre o que o livro fala especificamente? É, a própria proposta aqui da Ultimato, dessa série Ciência e Fé Cristã, é falar justamente sobre a relação da fé cristã com a ciência. E expandir o debate aí entre a fé cristã e a ciência de uma maneira mais profunda, não só aquelas coisas de evolucionismo e tal, mas uma questão mais de como a fé cristã pode responder ou pode interagir mais com a ciência. O Mundo Perdido, o próprio título, como já disse, e aí bem provocante, por sinal, ele vai falar que alguma coisa está perdida. E é justamente a proposta do próprio autor, do John Alton, que é como se nós tivéssemos perdido o ambiente cognitivo em que Adão e Eva viveram. E também de cognitivo, que sentido? É um distanciamento entre qual era aquele mundo e o nosso mundo? Exatamente. É como se hoje estivéssemos lendo Gênesis com o olhar moderno, e aí nós perdemos todo o background, todo o plano de fundo cultural que foi escrito Gênesis. Então o autor vai dar uma proposta de resgatar esse mundo perdido, esse ambiente cultural, pesquisando justamente o contexto histórico, o contexto cultural dessa época de Gênesis. O livro funciona num método um tanto, talvez, escolástico, talvez aristotélico, porque não? Ele fala de proposições, faz proposição 1, proposição 2, proposição 3, e são 21 proposições a respeito dessa questão de Gênesis. Ele vai desde Gênesis é um documento antigo, Gênesis 1 é um relato de origem fundacional, não material, quando Deus estabelece a ordem fundacional, ela é boa, Adan é utilizado em Gênesis 1 a 5 de formas variadas, até os seres humanos podem ser vistos como criaturas distintas em uma criação especial, mesmo que Deus tenha uma continuidade material. Então tem várias proposições aqui. Proposição é o conteúdo de uma sessão, que pode ser verdadeira ou falsa. Então isso dá meio que o tom do próprio livro, que é uma proposta diferente para a leitura de Gênesis. Então ele não vai procurar interagir com a ciência propriamente dita, mas ele vai tentar interagir com a própria leitura de Gênesis, e o pano de fundo, como já falei. Então essas proposições são meio que uma nova proposta para a leitura de Gênesis. Só que você pode aceitar ou não, mas enfim, é o autor que está sugerindo uma nova leitura. Todas essas proposições são verdadeiras aqui para ele? Bem, sim. A ideia dele é que é uma tese dele, ele já trabalha isso há muito tempo, acho que desde 1981. Ele tem um outro livro anterior, que é O Mundo Perdido de Gênesis 1, que ainda não está lançado em português. Que é esse aqui, John Walton, The Lost World of Gênesis 1. Exatamente. Publicado em inglês pela EVP Academic, que é a mesma editora que publicou esse livro, esse mesmo livro em inglês, The Lost World of Adeniv, EVP Academic. Eu tenho os dois livros em inglês, mas aqui sai em português, muito mais bonitinho, né? Porque essa capa aqui é um pouco caída, tem um Adão aqui com as flores, essa capa aqui é mais bonita, mais de Jesus. E os títulos dele parecem algo meio de filme, né? Não é The Lost World, parece coisa de Jurassic Park, tá ligado? Mas a proposta é boa do autor, aqui foi uma pesquisa de PHD que ele fez, e ele trabalha nisso desde essa época. Ele é professor de Antigo Testamento, né, do Wilton College, e trabalhou por muitos anos lá no Mood College, é o Instituto Mood Bible, lá por muito tempo, justamente nessa área. É um cara meio, é especialista, meio não, ele é especialista no contexto histórico do Oriente Próximo. Então a pergunta que a galera sempre quer saber é, Mas aí, a criação é literal, é sete dias, é milênio, é macaco, evolução, darwinismo, como é que é a parada aí pra ele? A leitura do autor de Gênesis, ela vai ser um pouquinho diferente do que tem sido proposta da forma tradicional. A proposta de leitura do autor de Gênesis 1 é falar justamente que ali nós não temos o relato da criação, Deus fazendo o mundo material. O que nós temos ali é Deus dando funções ao mundo. Então isso vai ser dito justamente por conta da proporção 1. Ele vai começar dizendo que Gênesis é um documento antigo. Ou seja, ele vai examinar Gênesis à luz do Antigo Oriente Próximo e ele vai mostrar que o background de Gênesis, a maioria dos escritos babilônicos daquela época, não demonstravam em seus relatos sobre a criação a origem do mundo material, mas aquele mundo recebendo funções. Essa é basicamente a ideia dele. O que eu acho meio maconhado um pouco, né? É um pouco diferente, porque... Mas é muito educado. Se não é educado, é bom, né? É diferente. É um pouco diferente, porque... Diga que ele usou crack, diga. Diga, diga para a internet que ele... Nós não temos em Gênesis 1 o relato da criação material, mas Deus dando função ou funções ao mundo material já pré-existente. É algo bem diferente do que nós já temos visto aí. Eu penso que o John Malta tem feito uma dicotomia um pouco problemática. Como é que eu posso fazer algo e esse algo ainda ser sem função, ele não tem função, e depois é que eu vou dar função a isso. Parece ser meio diferente. Ele faz aqui uma analogia entre a casa e o lar. Nós construímos uma casa e ela está ali como se estivesse pronta, mas ela ainda não é um lar. E depois que entra pessoas nesse lar, depois que nós colocamos a nossa cama no lugar, a geladeira no nosso lugar, é que aquilo vai virando um lar. A proposta dele é justamente que Gênesis 1 não está descrevendo a criação da casa, mas uma espécie de arrumação do lar. O lar está sendo construído para que Deus possa vir morar ou construir o seu espaço sagrado. Talvez um dos principais argumentos dele é como usa a palavra bom em Gênesis. Ele vai tentar definir bom a partir de dizer que o bom é aquilo que é útil, que o bom é aquilo que funciona, e que quando Deus viu que era bom é porque estava funcionando. E por isso Deus estaria dando funcionalidade para a criação, ao invés de criando de fato do nada. É aquilo, como a gente chama, né? Justamente a proposição dele doida, ele vai dizer, no mundo antigo, no Antigo Testamento, o foco do criar é estabelecer a ordem pela atribuição de papéis e funções. Então ele vai dizer que, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Esse sem forma é justamente, ele vai fazer uma análise da palavra no contexto do Antigo Oriente Próximo, e depois de fazer a análise dessa palavra, ele vai dizer que o sem forma e vazia está falando de não-ordem. Então é como se o mundo não tivesse ordenado ainda, e quando o relato da criação começa, é que vai começar essa ordem. Deus ordenando, ou seja, Deus dando funções à criação. É um negócio bem diferente, assim, de tudo que eu já li. Eu tenho muitos materiais sobre a Dona e Eva aqui em casa, você até viu aqui. Sabe o que acontece? Eu ainda prefiro o velho Adalto, tá ligado? Adalto Lourenço é meio persona non-grata, o pessoal da Ultimato deve ficar até chateado. Mandaram o livro pra gente pra gente resenhar, e eu tô falando do Adalto Lourenço, tá ligado? Bom, o negócio, o livro do Adalto, em níveis acadêmicos, é muito inferior ao livro do Adalto, mas eu concordo muito mais com o Adalto do que com o Adalto. Então, eu digo isso pra poder criar logo o background do que a gente vai dizer aqui, né? Eu sou um criacionista, de terra jovem, eu não sei, porque eu não entendi datação, mas eu sou criacionista literal, assim, seis dias bonitinho, aquele negócio gostoso que Deus faz. É, é bom pensar que o Alton, ele fala que a Dona e Eva eram pessoas... Personais históricos. Personais históricos. Isso é fundamental, isso é indiscutível, né? Justamente, e que Deus, ele criou o mundo. Foi Deus que criou o mundo do Nara, Deus criou aquilo, Deus criou as coisas materiais, foi Deus que criou. A questão dele é que o relato de Gênesis 1 não está descrevendo a criação do mundo, mas o que está descrevendo é justamente, de novo, que Deus está dando funções ao mundo. Então, agora tem questões controversas aqui dele. Por exemplo, de que Adão, ele não... Ele tinha outras pessoas morando junto com ele lá. Tandam. E é, eles não eram os únicos habitantes, e que ali, Adão não foi o primeiro homem. Ele não foi criado, o que a gente chama, de novo. Ou seja, sem ancestral. Então, o autor vai supor que Adão não estava só ali durante a criação, depois que ele foi criado, mas ele era uma espécie de arquétipo. Alguém que estava representando toda a humanidade que estava ali, que já tinha pessoas ali. Por isso que você tem o Adalto, o velho Adalto, não é? O velho Adalto tem uma percepção de Gênesis no sentido, o tará de Gênesis, para mim, faz muito mais sentido. Porque você tem Gênesis 1, Deus criou as coisas da Terra, aí você estende isso. Como é que foi essa criação de as coisas da Terra? Ele vai estabelecer. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, 6 dias, 7 dias de descanso. Aí, isso é Gênesis 1. Gênesis 2, o que ele faz? Pega o dia 6 e estende o dia 6, para ver como for o processo de dentro do dia 6. Um ateu um pouco instruído vai dizer que Gênesis 2 e Gênesis 1 são duas criações, quando uma é a explicação de um aspecto específico da criação maior. Exato, e nós não temos aqui no texto Gênesis 1 aspectos gramaticais suficientes para dar essa quebra entre Gênesis 1 e 2. Não existe isso. E o que o Walter está propondo é que encontrar justamente com as propostas tradicionais, segundo ele, é uma leitura mais dinâmica do texto. Ou seja, ele tem um ato comunicativo acontecendo, e esse ato comunicativo que está acontecendo, quando o autor vai escrever, ele não está escrevendo aquilo que ele está referenciando, ou seja, aquilo que ele está apontando. O que ele está descrevendo são as coisas da forma que ele crê. Então, por exemplo, ele vai olhar para o Sol, ele vai olhar para o Céu, segundo o Walter, e ele vai descrever isso como ele crê. É uma descrição perceptiva, unicamente. Exatamente, que envolve muito mais a crença, que é uma dificuldade que eu vejo na leitura do alto, porque a proposta linguística ou interpretativa dele, me parece que dentro de um ato comunicativo para ele, simplesmente aquela pessoa que está descrevendo aquele ato, ela está colocando a crença completamente dela dentro daquilo. E muitas vezes nós usamos as palavras simplesmente para referenciar algo. Então, quando ele está falando aqui, por exemplo, que o Sem Forma era descrito no Antigo Oriente Próximo, como aquilo que não era ordem, então o autor colocou isso na palavra aqui, em Gênesis 1, isso é meio controverso. Por quê? Porque ele pode estar justamente descrevendo algo que estava ainda para ser criado, algo que ainda estava sendo formado ali, estava num processo de formação. E os autores bíblicos, muitas vezes, eles usam palavras diferentes para descrever a mesma coisa. Ou seja, se fosse algo da crença deles, eles usariam uma só palavra. Mas não, eles usam palavras diferentes para descrever a mesma coisa. Então a gente tem no Mundo Perdido e Adão e Eva um material academicamente sério, o estudo do PHD dele. Não é uma coisa que a gente concorda muito. A gente recebe, você sabe, a gente recebe o livro das editoras, a gente não necessariamente fala bem. Se as editoras quiserem parar de mandar livros, é a vida. A gente não vai falar bem porque recebeu o livro. Mas a gente entende que é um material extremamente necessário. Justamente, principalmente, quando alguma coisa que o autor articula muito bem, é de que nós devemos ler Gênesis 1 como, de uma maneira interpretativa, falando, olhando para o texto, perguntando o que o texto está nos dando. Diferente daquela proposta que eu olho simplesmente com um olhar de ciência moderna e eu vou tentar olhar Gênesis de uma forma moderna, como se ele estivesse escrevendo para mim ciência. Eu acho que isso é algo muito bom que o alto tem nos dado, que é justamente fazer uma leitura mais atenta. Talvez um problema de separar essa ideia de função e criação material seja que isso o texto não dá. Apesar de ele dizer que tem isso, eu não entendo por que nós devemos separar a criação material de Deus dar funções. Por que nós não podemos unir as duas coisas? Deus criando e dando funções. Então, o que parece é que o alto tem um paradigma hermineúdico um pouco diferente. Ou seja, no final das contas, e não estou dizendo que ele faz isso, mas pode-se chegar muito fácil a essa diferença, porque ele está fazendo uma divisão entre história e teologia. Isso é um problema muito sério e muito antigo, né? Exatamente. Principalmente que pegou no liberalismo teológico. Estou dizendo que o alto é liberal, nada disso. O que parece é que ele está separando história e teologia. E isso não é o paradigma hermineúdico dos autores bíblicos, pelo menos é isso que a gente observa. Jesus morreu pelos nossos pecados. História. Jesus morreu é história e pelas escrituras é teologia. Então, os autores bíblicos eles dizem essas coisas. Então, Gênesis 1 não precisa estar descrevendo simplesmente teologia, porque isso não é o paradigma dos autores bíblicos hermineúdicos. Ele pode estar descrevendo história e teologia. Na verdade, eu vou além. O que parece é que os autores bíblicos eles falam de teologia fundamentados na história. Então, todo o relato bíblico e Deus descrevendo a história. Os autores descrevendo as histórias, o que aconteceu no passado, eles vão linkar justamente aquilo que aconteceu de fato no espaço e tempo e o que Deus fez através daquilo. Há uma união naquilo lá. Ah, tudo que a gente tem na escritura é fundamentado historicamente, né? Deus não simplesmente enviou um acontecimento. Ele enviou uma série de histórias que foram se desenrolando, né? Que se comitaram num livro histórico, o evangelho, uma narrativa, em textos que são doutrinários como as epístolas, que são frutos de um momento histórico. História importa pra Deus, né? E muitas vezes as pessoas acham, não, basta uma inspiração crigmática, uma inspiração didática. Não tô dizendo que é o Alton que tá dizendo isso, mas às vezes a gente acha que basta pra escritura um conteúdo proposicional. Aí se a história é real ou não, não importa muito. Aí você pode dizer que Gênesis não é literal, que Jonas não é literal, que Jó não é literal. Aí você pode acabar escambando que a ressurreição não é literal, entendeu? Acaba que você consegue olhar pro passado e achar a história tão desimportante que o conteúdo é o que importa, que aí acaba que você despreza muito daquilo que o evangelho trata como importante, que é justamente esse caráter histórico, verdadeiro passado da fé. Isso é importante pro evangelho, também é importante pra criação do mundo. É, e quando eu estou olhando aqui a história de Gênesis 1, é justamente essa questão de história e teologia que são ligadas. Então ele vai descrever que Gênesis, no capítulo 2, é na verdade um centro do espaço sagrado criado por Deus, que é o cosmos. Então ali, o Jardim do Éder, ele é o espaço sagrado mas o templo de Deus, onde Adão e Eva, eles vão estar servindo como sacerdotes. Então ele vê ali, por quê? Por que ele vê isso? Porque ele vai olhar nos relatos do Antigo Oriente Próximo, justamente mostrando que a criação, ela não tem nada a ver com justamente o mundo em si, mas a criação nesses relatos sempre falam de um espaço sagrado sendo criado sobre esses deuses. O que pra mim isso é um problema também. Porque quando você pega ali o que é similar e o que não é similar entre essas histórias antigas, a coisa é muito discrepante com o Gênesis 1. Por exemplo, quando nós olhamos a criação nos escritos antigos, Babilônia e tudo mais, nós vamos ver que está sendo criado num contexto de guerra. Num contexto onde os deuses estão brigando ali. E Gênesis não está descrevendo Deus nenhum brigando, por sinal, não está nada ali. E geralmente, esses relatos são relatos poéticos, ou então são relatos de uma marca profundamente cantável ali no Antigo Oriente Próximo. Gênesis tem marcas de narrativa por todo o Gênesis 1. E não... O vavo consecutivo, que é uma estrutura narrativa, não é uma estrutura proética, é uma estrutura narrativa e Deus, e Deus, e Deus, e isso, e isso, e isso. Esse vavo consecutivo é uma estrutura extremamente narrativa da estrutura hebraica. E é usado muito em Gênesis 1. Exato. Isso quebra completamente a ideia de que é um texto poético. É um texto bonito, é um texto poético, no sentido que ele é, é uma estrutura literária muito bela, obviamente. Mas aí eu ouvi um lindo vídeo do Rob Bell, que é um texto que tem até refrão. E o refrão da música é que Deus viu que era bom. Nós podemos ver Gênesis como tendo múltiplos gêneros também. Não só tem o narrativo, o narrativo é o que leva a toda a história, mas o autor pode fazer um paralelismo ali, o autor pode usar altos recursos, mas nem a poesia, não significa que, se fosse poesia, não seria história de verdade. Isso é limitar até o gênero. A poesia é hebraica extremamente concreta. Exatamente. O Salmo 104, ou os salmos que vão descrever a criação, eles falam de poesia. E nem por isso é algo simplesmente poético. Então, algumas divisões que o autor faz, material e funcional, essa ideia de separar, também tem um outro que é o contexto alto e o contexto baixo. Ele vai falar um alto contexto e um baixo contexto. O alto contexto, para ele, o que ele vai falar logo na introdução dos paradigmas interpretativos dele, é aquele que é compartilhado com os nativos da língua. Então, o que significa que na hora que o leitor está lendo aquele material, se ele for um nativo ou ouvindo, ele não precisa de vários detalhes, porque ele compartilha de informações gigantes com o escritor. Então, o nível de informações compartilhadas é bem menor nesse alto contexto. Num baixo contexto, eu vou precisar de mais informações para entender tudo. O que o alto vai falar é que nós estamos numa posição de baixo contexto e os leitores da época estavam numa posição de alto contexto. O que significa que nós precisamos acessar esse mundo ali de background, que está perdido, né? para poder interpretar. Então, para encerrar aqui a posição dele, as coisas de Gênesis não são todas similares com o mundo antigo, como ele fala. Nós temos muitas dissimilaridades e nós não precisamos entender que Moisés está escrevendo é algo pegando simplesmente algo do Antigo Oriente Próximo. Ele pode estar combatendo essas crenças. Ele pode estar justamente descrevendo e aí ele usando certas similaridades para falar de uma coisa totalmente diferente em vez de que foram os deuses que criaram, que foram uma guerra, que a serpente era uma espécie de animal que falava da não-ordem do mundo e tudo mais. E nós podemos entender que Moisés, na verdade, está combatendo essas outras crenças. Você gostou do livro ou não gostou do livro mas se interessa pelo assunto de Gênesis? Olha, eu não concordo com o Alto e eu tinha aqui os dois livros dele, ó. E eu não concordo com ele. Então, é importantíssimo você conseguir ler os caras que você discorda muito. Ah, eu gosto do Adaltão, Adalto Lourenço, Gênesis 2 e tal. Pô, tem que ler o cara que discorda, tem que ler o cara que pensa diferente, tem que ler o cara que está contra você. É o atestado de fracasso intelectual quando você só consegue ler quem confirma o que você já crê. Exatamente. E esse livro ele é muito bom no sentido de que ele é simples de ler. Você observa aqui que tem um glossário no final onde eles colocaram aqui o significado de alguns termos. Tem um índice sinomático também, né? Exatamente. E de nome maravilhoso. E de assunto. Agora, tem uma coisa não sei se é por conta da edição que as notas de Odapeste estão no final. Não, isso que é pra xingar mesmo, né? Eu não gosto. Ô, Ultimato, Ultimato de Jesus. A gente te ama, Ultimato. Mas Nota de Fim, cara. Qualquer editora, por favor, nunca usem Nota de Fim. Nota de Fim é quando você escreve tipo assim, um livrinho popular, aqueles bem populérsicos mesmo assim, que você quer que a tiazinha leia. Você não faz uma Nota de Fim? No mundo perdido a Dona Eva nos ciências fecrestãs, cara. Mete no rodapé, pelo amor de Deus, porque é muito ruim a Nota de Fim. Então, por exemplo, às vezes eu tava lendo aí o Walter ele faz uma divisão entre ordem, não-ordem e desordem. Então, a ordem é o que Deus está fazendo e está acontecendo no mundo. A desordem é aquilo que o pecado trouxe. E a não-ordem é o estado antes de Deus dar funções. Na hora que eu tava lendo aqui tinha umas Notas de Rodapé que eu precisava vir pra cá. Aí quando eu voltei eu já não sabia mais qual era o tempo que eu tava. O pior é que o original da EVP é Nota de Fim também, cara. Ah, é? É igualzinho, a mesma coisa, Nota de Fim. Pô, tristeza, é um erro que veio dos lá de fora já. O erro é do original, a última hora tá inocente. Eu podia ter consertado. Mas eu sei por quê. Eu não sei por que que a editora gosta de Nota de Fim. Eu não entendo por que alguém gosta de Nota de Fim. Eu nunca conheci um único indivíduo no mundo que gostasse de Nota de Fim. Além de editor e editora. É, eu fiz algumas anotações aqui. Eu acho que o livro é digno dessas coisas todas. Não, não. Tem que ser lido, tem que ser olhado, tem que ser observado. Gostou do material? Você quer ter? Não a versão em inglês que é tipo que eu vou contar o tempo mas a versão em português? O link pra comprar, como sempre, está aqui na descrição. Vai lá. O livro tá baratinho até. É um livro premiado, é um livro que vale muito a pena ler. De uma série muito importante que é de Ciência e Fé Cristã. O Timato tem mandado seus exemplares pra gente resenhar. Tem sido textos que nem sempre a gente tem muito contato, muita concordância. Mas tem sido textos que tem edificado e ensinado muito pra gente. Então, olha aí. Link pra comprar. Mundo Perdido de Adão e Eva. O Debate sobre a Origem da Humanidade e a Leitura de Gênesis aqui embaixo na descrição. Guilherme, você sabia que você pode ser nosso patrão? É mesmo? É mesmo, cara? Com 1, 2, 3, 4, 5 dólares por mês, vocês aí também, além do Guilherme, podem nos ajudar a manter a escala funcionando, pagar iluminação, câmera e tal. Eu tive que usar uma lente agora mais aberta pra ver se melhora aqui o negócio. Porque, ó, galera, ele chegou aqui, coitado, tão iludido. Chegou entrando no quartinho aqui e já parecia tão grande quando... Isso aqui é pequeno, né? Acho que tudo não cabe deitado aqui direito, assim. A gente gravava com a câmera fora do quarto pra poder pegar. Agora ele tá com a lente mais aberta pra pegar o escritório todo. O negócio fica mais feliz, né? Então, a gente tem vídeo aqui toda semana. Sabia disso, Guilherme, também? Sim. Segunda, quarta, sexta e domingo. Eita, isso aí é bom. Segunda, dois dias de teologia, quarta tem programa feminino, sexta tem review, que é esse programa literário maravilhoso. E domingo é o programa musical com a Laísa Freire. Sempre que horas? Às 10 horas. Eita. Horário de quem? Aí tu sabe. Da família tradicional cristão brasileira. Tá por aí. De Jesus e da igreja. Então, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Gostou do Guilherme? Gostou do Guilherme? Guilherme volte mais vezes? Seja sincero, na internet pode tudo, geralmente. Não é terra de ninguém. Então, obrigado a todos, um bom fim de semana e tchau, tchau. Tchau.